Com a liberação do saque do FGTS, surgiu uma dúvida em muitos brasileiros. Quanto eu tenho para sacar? A forma mais simples de saber é ir pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica e pedir o extrato do FGTS. Para quem prefere uma maior comodidade, também é possível fazer esse procedimento pela internet. No site da Caixa, existe uma página dedicada à consulta. Nela, o trabalhador insere o número do NIS e define uma senha para acessar as informações. Basta escolher a opção extrato para ter acesso às informações desejadas. Outra forma simples de consultar o seu saldo é baixar o aplicativo FGTS, disponível para smartphones e tablets. O app possui versões para dispositivos Android, iOS e Windows, e nele é possível acompanhar em tempo real os depósitos feitos na conta. E aí E aí